Continua em todo o país a 14ª Semana Nacional dos Museus, que este ano conta com a participação de mais de 1.200 espaços culturais. A gente conversa agora com Silvana, coordenadora do projeto, que vai contar o que a gente pode esperar desse grande evento. Quais as principais atrações? Olha, nesta semana a gente tem mais de 3.400 atividades e eventos especiais acontecendo nos museus brasileiros. A programação é bem vasta, tem exposições, visitas monitoradas, exibição de filmes, palestras, seminários, enfim, tem muita coisa bacana para o público visitar. E quem quiser acompanhar a programação, existe um endereço de internet onde a gente pode acompanhar aí? Sim, sim, a programação total da Semana de Museus está disponível na página do IBRAM, que é www.museus.gov.br. Lá você vai encontrar todas as atividades, os eventos que estão acontecendo no Brasil todo. E essa é uma excelente oportunidade para visitar os museus da sua cidade e também para desmistificar essa ideia de que museu é um espaço de coisa velha. O museu tem sua responsabilidade com a memória, com a preservação do acervo, mas também é um local bacana, é um local de lazer para passear, para estudar, para visitar. Enfim, essa semana tem muita coisa bacana para se fazer nos museus.